Alô vocês hein, que segue o fluxo no canal Xandão BR, vamos que vamos que vamos, o Corotacumente Costa está instalando hein, é isso aí galera, tenhamos todos nós um ótimo dia abençoado, firme e forte, um forte abraço, inscrevam-se lá no canal Xandão BR hein, Xandão BR. Muitos vídeos, muitas novidades para vocês acompanharem no canal hein, tamo junto galera, roda a vinheta, roda a vinheta. Música 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 Música